Música Falando nisso, tá de volta já já a gente confere aí mais bate-papo sobre a questão da violência doméstica, mas agora a gente vai até Talbaté, lá na redação do Bande Cidade, segunda edição. Música Quem fala com a gente é a nossa querida amiga Rosemara Silva, as notícias de hoje à noite. Rose, muito boa tarde, linda. Oi Solange, muito boa tarde, boa tarde a todos. O Bande Cidade desta noite vai mostrar como foi esse grave acidente que foi registrado esta manhã na Via Dutra, aqui no trecho de Talbaté. Uma mulher morreu depois que uma carreta tombou em cima do carro em que ela viajava. A médica de 40 anos era do Rio de Janeiro, seguia para São José dos Campos, onde trabalhava. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente provocou 6 quilômetros de congestionamento na pista sentido São Paulo. Vamos mostrar também que a greve dos servidores municipais de Monteiro Lobato entrou hoje no segundo dia. 180 trabalhadores reivindicam reajuste salarial de 30%, além de melhores condições de trabalho. E ainda o Santuário Nacional de Aparecida recebe a partir de hoje a 49ª Assembleia Geral da CNBB. Cerca de 300 bispos de todo o país participam do evento, que também vai eleger o novo presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Esses e outros assuntos você já sabe a partir de 15 para 7 da noite. Solange. Obrigada, Rosilinda. E a gente abre linha direta com segurança 24 horas. Tony Blade, muito boa tarde. A gente está falando sobre violência doméstica aqui no Falando Nisso e, infelizmente, a gente vai aí relatar um caso que aconteceu em Taubaté, também ligado ao nosso tema, né, Tony? Exatamente. Solange, um homem de 50 anos, foi preso em flagrante na cidade de Taubaté por ter abusado sexualmente da própria neta. Segundo a polícia, ele foi denunciado pela filha dele, que seria a mãe da criança, quando ele tentava abusar da neta de aproximadamente 12 anos de idade. Isso, exatamente. A filha também já teria sido vítima do próprio pai e ela acabou denunciando a polícia. A prisão dele aconteceu, portanto, ontem, né, ontem no final da tarde, início da noite, no bairro Água Quente. Ele está preso, porque agora a nova lei, né, Solange, como você também tem conhecimento, basta aliciar, pôr a mão, tocar, bulinar, a criança já é considerado estupro. No caso desse homem de 50 anos, foi preso por estupro de vulnerável. Ou seja, 217, se eu não me engano, o artigo, né, Tony? É, o artigo 217. E um outro caso também registrado pela polícia civil aqui de São José dos Campos, três homens roubaram uma farmácia no centro de São José dos Campos, na avenida Demar de Barros. Ô louco, fez o aldinho. Isso foi durante a noite. Eles entraram no estabelecimento armados e, na sequência, fugiram. Mas as câmeras do COI conseguiram flagrar e acompanharam, portanto, direto do centro de operações, né, os policiais guardas que ali estavam, toda a ação dos marginais. E eles foram presos. Os três já estão na cadeia pública da cidade de São José dos Campos. Ok, Tony Blade. Muito obrigada pela sua participação. A gente volta amanhã com segurança, 24 horas. Daqui a pouquinho a gente vai ver com a Cris e com a Lili aqui, que estão falando sobre violência doméstica, como é que você pode, de repente, evitar que um caso desse como o Taubaté aconteça aí dentro da sua casa. Mas antes a gente vai conferir novamente aquela cozinha, que pode ser sua, apresentando, falando nisso da Marabras. Aliás, no final do ano, de repente, o Zezé de Camargo e o Luciano podem estar na sua casa entregando uma casa inteira de presente. Olha que legal. Vamos ver, Felipe. Conta pra gente aqui. Gente, essa nova promoção Cantinho Marabras, você só confere aqui no Falando Nisso. E que tal você ganhar essa linda cozinha de presente pra sua mãe? Olha só, é belíssima essa cozinha, gente. E pra você participar é muito fácil. Deixe uma frase falando sobre sua mãe no portal de voz Ligue Band. 9, 7, 11, 13, 13. Opção 1 para Falando Nisso, depois 1 para concursos e grave sua mensagem. Aquela frase mais criativa dizendo sobre a sua mãe, você vai ganhar essa cozinha maravilhosa. Você viu que cozinha linda? Sua mãe merece. Neste mês de maio, participe do Cantinho Marabras. Grave sua mensagem no portal de voz Ligue Band, 9, 7, 11, 13, 13. E fale sobre sua mãe de uma forma bem criativa e carinhosa. A frase mais criativa vai ganhar essa bela cozinha. Pegue seu telefone e ligue agora, 9, 7, 11, 13, 13. Digite a opção 1 para Falando Nisso e depois a opção 1 para concursos e grave sua mensagem. A melhor frase, leva essa bela cozinha que é 100% madeira, resistente, ótimo acabamento e tem um ótimo espaço pra você organizar a sua cozinha. É uma ótima oportunidade pra você presentear a sua mãe. Então não perca tempo, participe! Ligue 9, 7, 11, 13, 13. Digite a opção 1 para Falando Nisso e depois a opção 1 para concursos e grave sua mensagem. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Linda a cozinha, né? Então vai participando do nosso Ligue Band e da nossa promoção. E a gente volta a falar sobre violência doméstica com a sua participação pelo Ligue Band. Boa tarde a todos. Eu gostaria de falar que já fui vítima de violência doméstica, mas há algum tempo isso não acontece mais. Eu procurei terapia, o meu esposo também. Foi um trabalho assim de muitos anos, mas hoje eu sou feliz porque nós mudamos o nosso relacionamento. Eu gostaria de perguntar às convidadas se as mulheres que apanham, que recebem violência, se não tem problema de autoestima. É uma pergunta e eu quero já cumprimentar. Ótima pergunta, né? Com certeza. Que bom que deu o seu relacionamento. Ela deu uma chance porque os dois buscaram ajuda, né? Isso pode, quando é verbal, pelo menos, assim? Na verdade, eu acho que essa é a grande solução. Esse é o caminho, né? Que bom você ter prestado esse testemunho aqui para as pessoas poderem ver você, né? E estar te ouvindo no sentido de que se o casal realmente quer continuar junto, porque a ideia não é de separação nunca, é que vocês procurem o auxílio. E o maior problema em relação à mulher é a autoestima mesmo. Ela tem que se olhar no espelho e ela tem que ver quem sou eu, né? Qual é o meu papel na vida? Eu não sou pior ou menos do que o homem, meu companheiro, meu namorado, meu marido. E a partir desse sentimento, dessa autoanálise, ela realmente vê o que vale a pena. Então, isso é muito importante. Tá aí um exemplo que deu certo, né? Uma história que deu certo. Mais um ligbande aí, só ao vivo, perdão. Alô, boa tarde. Alô. Alô. Tudo bem? Você quer deixar seu nome? Tudo bem, eu sou a Neia. Ô, Neia, fala com a gente, minha linda. Então, boa tarde, Solange. Boa tarde. Gostaria de dizer que eu sou muito sua fã. Obrigada, que Deus te abençoe sempre, viu? Amei, pra nós tudo. E gostaria também de dizer que eu sou, assim, muito amiga da Cristina. Ai, que linda. Ela me conhece. Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer, assim, o que leva o homem a ser violento dentro de casa, né? E como que a gente sabe quando ele tá, assim, partindo pra violência a ponto de querer matar? Ok, minha linda. Fica com Deus. Ótima pergunta dela, né? Tem que responder. O que leva o homem a ser violento? Pode. Na verdade, assim, o homem, ele já vem demonstrando isso, como a gente falou, né? Existe, às vezes, até um histórico familiar. O pai, o avô que bateu no pai, o pai que bateu no filho, e aí você aprende que a violência, exatamente, que a violência, ela é um meio de eu resolver os meus problemas. Um ciclo. Então, esse ciclo, né? Cultural, familiar, enfim. E, então, e os primeiros sintomas, né? Os primeiros sinais é exatamente aquilo que foi falado, né? Quer dizer, como é que esse homem se apresenta diante dessa família, diante dessa mãe, diante das mulheres que ele tem contato? E aí, depois, como que ele tem se apresentado nesse relacionamento? Com, em relação ao risco de morte, à ameaça, normalmente isso é muito explícito, né? O homem ameaça diretamente, ele fala, eu vou te matar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. As ameaças, normalmente, são muito claras. Agora, Liliane, no caso da mulher, a gente viu na reportagem, infelizmente, é muito comum, casos de mulheres que convivem com um agressor e aceitam a agressão. A gente falou baixa autoestima, mas por quê? Uma dependência sentimental, financeira, o que leva a mulher a aceitar a violência? Então, um dos aspectos, assim, que a gente até aponta muito, quando a gente vai falar sobre o trabalho do SOS, em palestras, enfim, é assim, que as mulheres, muitas vezes, elas sofrem caladas, em função do medo da exposição social, família, amigo, né? Enfim, tem que se expor à dependência financeira. Acho que ama e não ama. Tem a questão da proteção dos filhos, né? Como é que eu vou sair de casa e vou ficar sem ninguém? Além de ter a relação afetiva. O agressor é alguém por quem eu tenho um afeto. Rapidinho, antes da gente se errar, que o nosso tempo está terminando, a Cris, ela fez algumas perguntas que ela costumamente faz para as pessoas, para as mulheres que chegam agredidas, que eu gostaria que você respondesse. Faz o pessoal de casa, rapidinho, Cris. Quando você tem um companheiro, um namorado, um amigo, né? E que realmente você está sofrendo agressão, mas você ainda diz que o ama, pergunte para você mesma, é quando ele é bom para mim? Quando ele me dá todo o apoio financeiro? Ele é carinhoso comigo? Ele é bom de cama? Ele é bom com os meus filhos? Ou será que ele é bom quando está dormindo? Diante dessa análise, você pode saber se você deve ou não continuar vivendo a violência. Obrigada. A gente quer agradecer a presença de vocês, muito bom. Vocês vão voltar com certeza no programa. Vão voltar sim, sem limite também especial sobre isso. Com certeza, porque toda quarta-feira você aprende a viver bem com a flora terra, as boas escolhas que fazem a vida ficar bem melhor. A gente fica por aqui, mas amanhã é dia de estética e beleza, a gente te espera, hein? Fiquem com Deus e até lá então. Tchau, tchau. E aí, 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 tchau.